Tu sabe o que é que eu acho engraçado, José? É que tu passou nove meses na minha barriga e eu não te cobrei nada, viu? Puxou os meus peitos, deixou meus peitos rente com o chão e eu não te cobrei nada. Trabalhei a morrer na casaleia e nunca te pedi nada. E agora não tá me cobrando 50 reais, né? 50 reais! Pô, muito bem. Você pode vir buscar seu dinheiro. Ave Maria, mãe, pra que esse drama, minha irmã? É só porque eu tô precisando do dinheiro. Pois pode vir buscar seu dinheiro. Venha buscar seu dinheiro. Agora eu tô com seu dinheiro aqui na mão. Ou você vem buscar agora ou eu vou aí enfiar de goela dentro agora. Que agora quem quer te pagar essa porra é eu. Pode vir buscar. Pode vir buscar e logo, vem logo que eu vou te dar logo três mãos lá no pé do teu filho. Tu não quer me cobrar? Pois tu, eu vou te pagar. Ave Maria, mãe. Pô, não precisa mais não. Precisa mais não, viu? Pode ficar com dinheiro. E aí